Música São lindas e já tá acabando. Acabou. O que tem tá no estoque. Tá aqui na loja. É? Então você tem que correr pra cá. Piccolo Broto, olha só, promoção de cadeira. Essa cadeira é um show, tem muita qualidade e um preço bem pequenininho. Cinco anos de garantia quando eu tenho feito a fabricação. Eu tenho várias cores à pronta entrega, mas estou especial com essa ponta de estoque no branco. Só que tá na loja. Vem aqui, pontual, vai pegar. Como são as últimas peças, tem até algumas com pequenos defeitos de costura ou então de transporte. R$200,00 à vista o que tiver na loja. É de branca só? Deve ter umas 10 cadeiras brancas, umas 8 brancas altas e 8 brancas baixas. Mais baixas. R$200,00? R$200,00. É o que tinha aqui na loja. Divide esse valor. Tá melhor ainda? Nossa, esse é barato demais. Se eu tiver eu diminuir, eu vou dar do presente pro cliente. E ela é forte essa cadeira, tá certo? Com certeza. Eu tava vendendo lá na ponta de estoque a R$300,00, mas ficou algumas coisas, algumas cadeiras que estão com pequenos defeitos. Pouquíssimo, nem vi nada. Não, é imperceptível, mas eu gosto de mostrar pro cliente. Vale a pena. Corre pra cá, R$200,00, últimas cadeiras. Então corra aqui pra Augusto Estrela. Somente no curino branco que tiver na loja, pra não ter dúvida nenhuma. Com Augusto Estrela, R$1.501,00, o telefone é 377-1400. Cadeira Camila, R$200,00, ponta de estoque. São as últimas peças que tem na loja, com pequenos defeitos. Corre pra cá. Tem uma super qualidade, vem. Viu, viu.